A bandeira nacional republicana foi criada no final do século XIX. Foram mantidas nela formas e cores da bandeira imperial. Essa bandeira foi montada numa perspectiva positivista. Os positivistas são uma corrente ideológica que marca boa parte dos nossos republicanos, ali no início do século XX e final do século XIX, início do século XX. E a intenção é juntar um monte de significados. Portanto, as formas matematicamente precisas, o losango, o retângulo e o círculo, tem muito a ver com o modo meio matemático, como os positivistas concebiam a ordem da sociedade. A bandeira nacional que fica hasteada na Praça dos Três Poderes em Brasília é a maior do Brasil e a segunda maior do mundo. A bandeira tem 20 metros de largura por 14 de altura. Ela é feita de um material parecido com o do paraquedas, um nylon. Apesar desse material ser bem resistente, a ação do tempo, como o sol, a chuva e o vento, faz com que seja necessária a troca a cada 30 dias. A bandeira retirada, então, é incinerada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A gente garante que a bandeira vai ficar exposta da maneira correta, com as cores e as cores vivas durante o mês. A troca é feita em uma cerimônia realizada pela Marinha, Exército ou Aeronáutica e pelo governo do Distrito Federal. A cerimônia acontece, então, com a entrada da tropa e logo é feita as honras militares à mais alta autoridade. Já na sequência, imediatamente depois, é feito o achiamento do pavilhão nacional, da nova bandeira. Então, esse achiamento é realizado ao som do hino nacional e sob a salva de 21 tiros de canhão. Então, somente depois que a bandeira chega ao topo do mastro, com 100 metros de mastro, é feito o arraiamento da bandeira já desgastada, ao som do hino à bandeira. Antes da cerimônia, a preparação é grande. Além do ensaio das tropas, tudo é checado. Em especial ela, a grande estrela do dia que chega a pesar 40 quilos. Existem alguns decretos que informam todos os padrões de como devem seguir. Até a metragem da distância dos ilhoses tem que ser porque o torpedo lá é de metal. Então, não tem como ajustar. Então, tem que ser a medida precisa. A bandeira é o primeiro símbolo do país após a colonização por Portugal. Acompanhar uma solenidade como a troca da bandeira é uma forma de exercer o civismo e o culto aos símbolos nacionais. A gente precisa realmente reforçar esse civismo, esses valores que a bandeira nacional representa. A bandeira representa tudo o que é mais caro para nós, tudo o que os nossos antepassados conquistaram e as justas aspirações do nosso povo brasileiro. Ao militar, ela representa o nosso compromisso de defender a pátria mesmo com sacrifício da própria vida.